Is this the real life? Bohemian Rhapsody mistura fantasia com realidade ao recontar a história do Queen. Mas além disso, está repleto de easter eggs e detalhes incríveis. I'm just a musical prostitute my dear. I'm just a musical prostitute my dear. Alguns podem ter passado despercebidos, mesmo pelos fãs mais apaixonados. Portanto vamos desvendar os segredos escondidos. Numa jornada por todos os detalhes que você perdeu ou não em Bohemian Rhapsody sem pressão. Deixa o like e vamos para o vídeo. Manda ver! A fanfarra da Century Fox no estilo Queen foi gravada pelos lendários Brian May e Roger Taylor garantindo um início memorável. Começou muito bem. O filme começa no Live Aid, transportando o espectador para o ambiente emocionante do evento. Através de imagens reais de celebridades, como a princesa Diana, o rei Charles, Brian e Roger chegando ao estádio. Em paralelo, acompanhamos Fred saindo de casa, reforçando estar sempre atrasado. Vai chegar tarde, tá? Sempre tarde. Está atrasado. Desculpa pelo atraso. Corta da glória para sua origem. Com Fred como um jovem comum. Para os fãs da banda, há um pequeno easter egg. Com trechos da música Seven Seas of Rye e Liar aparecendo como rabiscos. Ambas pertencem ao álbum de estreia e são creditadas a Mercury. Enquanto se despede para sair, sua irmã assiste a série Up on Pay com o comediante Frank Howard. Que assim como Fred, escondeu sua homossexualidade por muito tempo, pronunciando seus desafios pessoais. A ideia de se conhecerem no estacionamento após um show é pura ficção. Na realidade, todos os integrantes já se conheciam antes de começarem a tocar juntos. O título Bohemian Rhapsody se torna apropriado, pois a música começa indagando. Isso é vida real? Isso é apenas fantasia? E o filme retrata um pouco de ambos. Não é um documentário. O filme apresenta uma narrativa agradável, sem se preocupar em seguir uma ordem cronológica rigorosa. Smile. Faz sentido para um aluno de Odonto. Sim, esse era o motivo por trás do nome da banda. E convenhamos, geraria muitas piadas com Fred e a frente dos vocais. É isso aí. Um detalhe interessante, que pode ser percebido na segunda vez que assistir ao filme, é Fred usar a roupa da mãe em sua primeira apresentação com a Smile. Eu sei disso. Essa é uma história lendária que explica porque usa um pedaço de pedestal enquanto canta, que acabou se tornando sua marca registrada. Esse é o John Deacon, nosso baixista. John Deacon é interpretado por Joseph Mazzello, conhecido como o garotinho de Jurassic Park. Para trazer autenticidade às cenas, o ator aprendeu a tocar baixo. Sim, Fred é design gráfico, e criou o famoso brasão da banda, formado pelo signo do zodíaco de cada membro. Serio? Em seu quarto, está o relógio do clipe I Want To Break Free. Então a banda assina com o empresário John Raid, e tem a oportunidade de se apresentar em um programa de televisão. Onde ocorrem duas participações interessantes, como o próprio Brian May disfarçado lendo o jornal, e sua filha Emily Ruth May na plateia. Logo cai na estrada, numa turnê nos Estados Unidos. Bom detalhe para os fãs, jogar Scrabble no ônibus era uma tradição da banda. O caminhoneiro que flerta com Fred após um dos shows é Adam Lambert, quem assumiu os vocais do Queen no projeto Queen mais Adam Lambert. O título é inspirado em um filme de 1935, dos irmãos Marks, enquanto o próximo álbum teria o nome de outro filme deles, A Day at the Racers. Você é engraçado. Ah sim, esse é Michael Myers, realmente é engraçado. O que é que você diz? O filme contou com a ajuda de Mark Martell, que possui uma voz assustadoramente semelhante de Freddie Macaulay. Além disso, se apresentou anteriormente ao lado de Brian May e Roger Taylor no American Idol. Aprecie o cuidado com os pequenos detalhes, como os amplificadores Vox, que acompanharam May durante a carreira. Eu adorei. Aperta o botão Fred. Usa o captador como um microfone. Se eu fizer mais agudo, só cachorro vai me ouvir. Já diria Freddie. Ele tem a música do chão, sabe? Muito alto, galera. Quando discutem qual música do álbum será lançada nas rádios, o executivo da EMI descarta Bohemian Rhapsody, por ser longa demais. É o tipo de música que adolescente pode aumentar o volume no carro e sair batendo a cabeça. Bohemian Rhapsody nunca vai prestar pra isso. Uma piada com a icônica performance da música em Quanto Mais Idiota Melhor. Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia de Pico. Tenho quase certeza de que escalaram Michael Myers para efetuar a piada. Não me entenda mal, é uma ótima piada. Foi Myers quem insistiu para a inclusão da música na cena, enquanto os produtores queriam Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses. Oh meu Deus, eu gostaria de ser a música. E o estúdio disse, não. E eu pensei, o que você quer dizer não? E eles disseram, nós queremos Guns N' Roses. Miami Beach rebate. Produziu Dark Side of the Moon, não foi? A piada é que essa obra prima do Pink Floyd, além de ser bastante experimental, lançou 2 singles com mais de 6 minutos. Ray Foster é um personagem fictício, criado para retratar um vilão sem ofender figuras reais. Embora pareça inspirado em Roy Featherston, um executivo da EMI que era grande fã do Queen. Isso aconteceu em circunstâncias diferentes. Para facilitar a narrativa, o show no Rock Hill de 85 foi transferido para a década de 70. Também vamos fingir que esse é um jornal brasileiro. O retrato de Marlene Dietrich, apresentado em alguns momentos do filme, é um pequeno easter egg, pois Freddy se inspirou nela para a capa do Queen 2. Outro easter egg discreto, é a trilha sonora que acompanha uma ligação telefônica. Ao fundo ouvimos uma ópera de Poutine, interpretada por Montserrat Caballet, como afirmam os créditos. Mercury gravou um álbum com ela em 1988. Durante a festa, seu traje foi cuidadosamente inspirado em uma de suas celebrações. Além disso, a capa e coroa usada ao descer a escada eram usadas por Freddy em muitos shows na década de 80. Já as garotas de bicicleta são uma cena bicycle race. Realmente ostenta o cabelão até hoje. Falando em cabelos, diferente do apresentado no filme, Freddy ainda possuía os seus no lançamento de We Will Rock You. Easter egg de Nick Brockwell, trabalhou no departamento de artes do filme. Foi uma piada de Freddy durante uma coletiva em 1984. Como o líder do Queen, se sente responsável pelo sucesso da banda? Não, eu não sou o líder do Queen, eu sou só o vocalista. Ah, lembro da entrevista com Gloria Maria. Como vocês podem imaginar, o clipe de I Want to Break Free não foi muito bem recebido no mercado norte-americano. O clipe era uma sátira novela britânica Coronation Street. O curioso é que devido ao vídeo, muitas pessoas continuam preconceituosas com a música até hoje. Freddy abordou o assunto na entrevista com a Gloria Maria. E eu assinei um contrato, com a CBS Records. Quanto foi que eles pagaram? Parece egoísmo da parte dele, principalmente pela reação de Roger Taylor. Enquanto na vida real, o baterista já possuía dois álbuns solos, e Brian um. Tornando esse conflito ficção. Segundo Mercury, a pausa nas turnês foi porque todos estavam entediados com a rotina. A frente tenta uma reconciliação para tocar no Live Aid em 1985. Buscam convencer o espectador que a banda estava há anos sem tocar. Nós não tocamos juntos há anos. Enquanto na realidade, o Queen gravou o The Works em 1984. E finalizou a turnê dois meses antes do Live Aid. Um aceno ao discurso onde desmente rumores sobre o término da banda. O que torna bem apropriado com a situação. Neste mesmo discurso, garante que ficarão juntos até morrer. O que se concretiza. Enquanto aguarda do lado de fora para os músicos conversarem. Um tanto óbvio, mas o disco de ouro forma uma auréola. Parece a capa do Greatest Hits. Na sala também estão outros discos de ouro da banda. Um sutil retorno ao que afirmou Roy Foster. Nunca vão ganhar disco de ouro seus medíocres. Uma das exigências para o retorno é dividir os direitos de composição igualitariamente. Algo que aconteceu na vida real, mas em outras circunstâncias. Nós fizemos a decisão de que todas as músicas que escrevemos serão creditadas a todos nós. Refletido nos créditos finais. Onde as músicas mais recentes, como Shamos Go On, aparecem creditadas a todos. Um bom detalhe para os fãs é o personagem utilizar a mesma jaqueta de Brian May no material publicitário de The Miracle. Nada. Logo Freddy descobre a doença ao som de Who Wants To Live Forever? Que indaga. Quem não quer viver para sempre? A cena que está deitado aludindo a uma múmia, torna-se adequada. O processo de mumificação era utilizado para garantir a passagem para a vida após a morte. E assegurar a imortalidade do espírito. Uma frase popular diz que morremos duas vezes. Uma vez quando paramos de respirar. E outra vez mais tarde quando alguém diz nosso nome pela última vez. Neste caso, Freddy viverá para sempre. A música foi tema de Highlander. Que ganhou um easter egg através do reflexo dos óculos. Semelhante a uma cena do filme. Os óculos também refletem a contracapa do disco solo, Mr. Bad Guy. Inclusive com linhas similares a teclas. Essa cena é ficção. E serve para encurtar um pouco a história. Não se tem certeza se Freddy possuía conhecimento da doença nesta época. Acredita-se que soube 2 anos após o Live Aid. Fazendo música. Que é só o que eu quero fazer com o tempo que eu ainda tenho. Isso foi baseado num relato de Brian May. Então chegamos ao Live Aid. Enquanto recebe a visita de Mary pouco antes de tocarem. Ao fundo é possível ouvir Sultans of Swing do Dire Streets. Demonstra o cuidado da produção com detalhes. Pois é exatamente a banda que toca antes de subirem ao palco. Embora na rampa encontrem o U2, que tocou duas bandas antes deles. Também vemos David Bowie, que participou do evento. O show foi recriado com perfeição. Desde a logo da Pepsi da época. A quantidade de copos no piano. Estranhamente o que parece ficção é realidade. Boa piada, exibindo Ray Foster neste momento da letra. A saída do palco retrata a realidade da banda. Fred sai primeiro, representando sua morte em 1991. Em seguida Deacon, que deixou a banda 5 anos depois. E por fim, Brian e Roger. Saem por último e juntos. Pois continuaram tocando. Bohemian Rhapsody é uma ficção baseada em fatos e histórias reais. Em duas horas de duração, precisou de uma narrativa atraente para manter o público interessado. Ainda que não seja um retrato fiel da história do Queen. Ele apresenta a música para uma nova geração. E desperta a curiosidade de descobrir mais sobre a banda. O que é uma vitória. Se é o que você acha. Apesar de críticas negativas de fãs hardcore. O filme foi recebido com sucesso. Arrecadando 910 milhões de dólares. Com um orçamento de 55 milhões. Na premiação do Oscar. Concorreu em 5 categorias. E venceu 4. Incluindo melhor ator. Melhor montagem. Melhor edição de som. E melhor mixagem. Esqueça os críticos. Qual sua opinião sobre o filme? Qualquer correção é só comentar. Grande abraço. Até a próxima.